Se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das quatro paredes de sua prisão? Então, tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Por Neville Goddard